Eu sou uma medicina, você pode pôr essa porra, tá bom, tá bom. Eu sou uma medicina. E aí vai fazer o boquete. Depois eu vou andar o cu. Isso tá certo, porra! Isso tá certo, porra! Eu só pergunto sobre esses... Isso tá certo, porra! Tô foda! Eu tô aqui, rapaz! Eu tô aqui, rapaz! Eu tô aqui, rapaz! Ah, não é mesmo? Ei, ei, velho! Um ponto branco no meio do preto. A beldade mais linda do mundo. E o Aron. Eita! Vou fazer o que a mulher tava fazendo! Esse bldc vai pra cá, pô! Eita! 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 Eita!